Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais de assombração que aconteceram com pessoas comuns como eu e você. Preparem-se para relatos de tirar o fôlego e deixar vocês com arrepios. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo inexplicável, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. A presença no quarto Meu nome é Sofia, e isso aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Sempre senti uma presença estranha no meu quarto, mas nunca dei muita importância. Uma noite, enquanto estava deitada, senti uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. Não conseguia me mover nem gritar. Quando finalmente consegui acender a luz, a sensação desapareceu. Conversei com meus pais e descobri que o antigo morador da nossa casa havia falecido no meu quarto. Desde então, durmo com um abajur aceso e um crucifixo ao lado da cama. Essas histórias reais mostram que o mundo paranormal pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você já teve uma experiência inexplicável, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais mistérios do além. Juntos, exploraremos os segredos do desconhecido.